A gente, eu ia muito pra São Paria e eu estava lá um dia dançando, dançando assim, tá? Aí é que passou, ficou olhando pra mim, eu olhei pra ele e eu digo, eita, que gatão! Aí pronto, a gente ficou se olhando, se olhando e faz 15 anos que a gente tá junto e até hoje, né? E eu ganhei um. Um lugar onde as pessoas sejam loucas, superchapadas, um lugar do caralho.